Nos próximos capítulos da novela Travessia que está na sua reta final Ari vai se mostrar gay para o público e vai humilhar Brisa O rapaz vai se encontrar com Brisa, vai revelar que é gay e que saiu do armário E ele diz, eu sempre fui gay Brisa, você nunca percebeu Eu sempre mandava você fazer aquilo, lembra? Brisa se lembra do momento que Ari mandava botar o dedo e diz Como eu nunca percebi antes Ari fala, pois é Brisa, eu te trai várias vezes com vários homens e você nem percebeu Você foi burra mesmo Você foi burra, mas agora Brisa, sabe? Eu saí do armário e eu não me mostro quem eu realmente sou Agora Brisa, com todo o dinheiro que eu roubei do Guerra e da Kiara Eu não preciso mais ficar dentro do armário Agora eu posso, agora eu posso mostrar que realmente eu sou E você fez jamijo Brisa diz, tá louco? O rapaz humilha a Brisa Kiara resolve adotar o menino, o morador de rua, que ela encontra na rua A mulher leva o garoto para casa e diz que vai cuidar dele Ao perceber que tomou amor ao menino Ela diz para o pai que não quer ficar longe de Crispim Ela diz para o pai que quer adotar Crispim Mas Guerra não está de acordo com isso E ela diz que resolveu adotar Crispim Pois assim o pai vai pegar a rua Crispim e não vai dar tanta atenção para Tonho Guerra diz que é diferente, pois Tonho é seu neto O rapaz deixa escapar a possibilidade de ver o pai de Brisa Nesse momento Kiara fica chocada e pergunta para o pai como assim O garoto é o seu neto Guerra percebe que falou demais E acaba confessando A Brisa é a minha filha Kiara fica chocada com a revelação do pai Mas ela diz que não desistiu de adotar Crispim E vai lutar pela guarda do menino na justiça Guerra diz que ela faz o que quiser Mas ela é ela que vai cuidar Gil vai revelar para Guerra o grande segredo que Ari guarda as sete chaves com ele Tudo poderá acontecer quando Gil está cansado de Ari Te fazer de trouxa e vai atrás de guerra Ele diz para Guerra o grande segredo que tem com Ari e o motivo porque ele te ameaça Já que tem uma relação juntas Guerra ficará surpreendido com a revelação e vai dizer que então que ele usou a Kiara e a Brisa para... Se afastar de si mesmo e dar do que gosta Guerra vai dizer para Gil que vai contar isso para Ari falando na cara dele para humilhar E Gil diz para Guerra se ele for contar isso ele pode ser preso por conta de homofobia já que homofobia no Brasil Guerra percebe que Gil tem razão e diz Realmente você tem razão Hoje em dia tudo é homofobia e realmente é algo que acontece com muitas pessoas que sofrem homofobia E tem razão né Porque tem muitas pessoas homofóbicas hoje em dia no Brasil Infelizmente ainda existe muitos homofóbicos por aí Inclusive pessoas que assistem novela E tem gente que é homofóbico porque não quer se assumir Pois é o caso do Ari Do Ari Então para você ver Para você ver Gil que hoje em dia As pessoas estão se escondendo Na verdade hoje as pessoas estão se assumindo mais do que antigamente Porque antigamente era... Era prisão Sabe? Era... As pessoas se escondiam Ficavam com medo Com medo de contar Com medo de... Entendeu? E hoje em dia não Hoje em dia é diferente Hoje em dia as pessoas... As pessoas fazem o que querem Então... O Ari passou dos limites Ele usou a brisa Imagine quantas vezes ele traiu a brisa Quantas vezes ele traiu a minha filha Por conta que não quer se assumir gay Ele ficou com você Não sabia que você também era Gil diz É... Mas eu não preciso ficar contando sobre o meu desejo para ninguém, né? Guerra fala Você está certo Você está certíssimo Então... Você está... Mais do que certo na verdade E vai desculpando se eu falei algumas palavras erradas Eu disse... Gil diz... Você é uma ótima pessoa, seu Guerra É... Eu não concordei com ele com nada, sabe? Eu não queria... Ser... Amante Eu disse a ele que era para terminar com a... Kiara primeiro Mas assim que ele soube que eu sou gay Ele deu em cima de mim e aconteceu Guerra diz... É... Vou mandar uma mensagem aqui para Kiara Para... Para... Para ela... Conversar com o Ari Pois ela pode bater nele Porque ela foi traída Eu não Entende? E eu não tinha motivo, né? Só na parte que ele roubou Mas ele vai pagar Então... É isso Acho que... As pessoas... Ainda mais as pessoas religiosas Que eu não quero falar religião Essas pessoas Ainda mais essas pessoas Elas tomam muito conta da vida dos outros Sabe? Ela... Ela é tipo... De vez de tomar conta da vida dela E da religião dela Ela toma conta das vidas das outras pessoas Ela... Ela se mete demais na vida das outras pessoas Dizendo que as pessoas vão para o inferno Porque é gay Porque é lebre Porque é... Entendeu? Então... Acha assim Que cada um Deveria tomar conta Da sua vida E não ficar tomando conta De uma e da outra vida É... Mais os... Mais essas pessoas De outra religião Tem algumas Que já foi lebrisca Já foi gay Hoje finge que não é Hoje finge que não sente mais aquele desejo Sabe? Hoje finge que não... Não tá nem aí Para nada Mas na verdade tá Na verdade tá ali, ó Com sangue fevendo Querendo Mas... Mas o negativo Não deixa Então... Tem pessoas que... Infelizmente... Não se assumem Gil diz É... Eu já passei por tudo isso E... Eu entendo tudo Mas... Ainda bem que... Ainda bem que já me assumi Ainda bem que já sou... Assumido Guerra fala É... Então... Tá tudo certo Obrigado por me contar a verdade Que Yara vai tirar a satisfação com a Ary E ele diz Verdade É verdade sim, Kiara Eu sou Eu te traí Várias vezes com Gil Que... Kiara se sente traída Chora desesperada E diz Você não poderia fazer isso comigo E nem com a brisa Quantas vezes você traiu ela? A Ary diz Trezentas Trezentas vezes Inclusive Foi eu que toquei o filho dela na maternidade Kiara fica chocada e diz Você é um louco Você colocou o filho dela na maternidade A freqüência Você quer jogar Eu te Russian Comила Como você está O que é isso?